das memórias e da necessidade de haver uma cadeira de créditos em todos os cursos da Universidade que tratem da história, não só da Universidade, mas das tradições da academia. É importantíssimo, pois como eu disse, há muitos que passam por aqui e não fazem a mínima ideia sequer do que é a vivência do estudante da Universidade ao longo deste século. Eu sou de Coimbra, enfim, Coimbrinha, mas apraz-me bastante que alguns, como o Rui, tenham vindo e sejam transmissores para todos desta realidade e verdade das tradições de Coimbra, que se refletem no museu, de que a Associação dos Antigos Estudantes, que procura também, tem procurado ao longo dos tempos, vários dissérios, fazer, criar e transmitir a vivência da academia. O Rui foi dos que vêm de fora, mas que criou este livro, criou a sua vida. Quem conhece o Rui, quem eu tenho a alegria, devo dizer, a alegria de ter como membro dos membros da direcção, que presido já há cinco anos, o Rui é uma pessoa toda virada para as tradições. Às vezes eu tenho que lhe ralhar, disse para lá com o Fado, para lá com a República, porque ele, entusiasticamente, excede-se a certas coisas. É por isso que eu aqui, em nome da Associação dos Antigos Estudantes, não quis deixar de aceitar o convite do Coimbra e transmitir esta mesma exposição. Muito obrigado e obrigado a todos.